O que já era bom, não. O que já era ótimo, agora tá sensacional, incrível. Gente, Fernanda Modas com muitas, muitas peças. Mostra aí, Claudinei. Mostra pra galera que assiste o Shop TV. Descontos incríveis. 40% no prazo, 50% à vista. É ponta de estoque na Fernanda Modas. Inclusive, eu quero chamar a atenção das mulheres que gostam de novidades em lingerie. A marca que veste intimamente a mulher. Vou mostrar pra você a marca do Lore. Tem muitas peças na promoção e são novidades que chegaram por aqui na Fernanda Modas. Tem vestidos, calças, blusas, diversos estilos. Agora eu vou mostrar essa parte aqui de fitness, que é um charme todo especial da Fernanda Modas. Onde você vai encontrar peça que te veste muito bem pra você poder malhar e fazer muito sucesso. Fernanda Modas, então, com 40% de desconto a prazo. Esse preço é ótimo. 50% de desconto à vista. Fernanda Modas vende com promoção, prazo e altíssima qualidade. Fernanda Modas, você já sabe, fica aqui na Avenida Marechal Rondon, no bairro 2 de Abril, ao ladinho do supermercado Irmãos Gonçalves. Fernanda Modas, elegância e bom gosto agora estão ao seu alcance. M−e. E aí